o salve salve galera raiz game na área com mais um vídeo aí seguinte é esse vídeo galera para tá trazendo né apresentando aí para vocês o download do atualização do mapa de minas gerais é o gustavo que edita esse mapa é ele tinha dado uma parada na edição do mapa aí porque ele tava com um probleminha lá com o computador dele ele tá com um pc novo e ele reiniciou o mapa tá é o mapa na 1.5 ele tava aí com acho que com 13 cidades tá só que ele recomeçou o mapa do zero porque ele tá tentando deixar o mapa um pouquinho mais simulado aí principalmente a questão das entradas e saídas da cidade nessa versão 1.6 do mapa aí vai estar em inclusa e quatro cidades timóteo coronel fabriciano e patinga e caratinga o vídeo de download vai ser direcionado lá para o vídeo do canal dele é o canal oficial aí de download do mapa e também na descrição do vídeo dele lá vai ter o site do mapa onde você consegue fazer o download link direto tá ok o mapa galera para você usar ele você tem que criar um perfil novo tá puxar a câmera zero aqui para vocês darem uma olhada aí não vou me estender muito nesse vídeo até porque tem um vídeo dele lá que eu aconselho vocês assistirem aí onde ele passa algumas explicações sobre o mapa aí que são importantes é lembrando aí que não tem datas ainda de atualizações até porque né o jogo tá para ser atualizado aí também então vamos ver aí que que ele pretende fazer mais para frente aí então tá aí galera o mapa tá aí mapinha tá leve mapa free mapa gratuito é um mapa que não prima aí para fazer tudo simuladinho tá galera mas ele vai tentar fazer o mapa máximo que ele conseguia aí como ele fala no vídeo dele lá tá bom então fica a dica aí mapa de minas gerais fizemos uma live num beta dele aí semana passada né rodamos aí mapa tá rodando filézinho dá para vocês verem aí tem umas serrinhas boas tem umas estradinhas de terra aí tem uns lugares em top para você passar umas dificuldade para enfrentar no mapa então fiquem espertos aí quem curtiu o mapa vai lá no inscrever no canal dele se inscreve e fica ligado aí nas atualizações do mapa né e também deixar as dicas lá né mano nome de cidades que vocês acham que ele pode estar colocando no mapa aí né vai que numa dessa ele pega alguma dessas dicas aí coloca no mapa aí belezinha tá isso aí espero que vocês curtam mais um mapinha aí para galera aí né mas no caso aí tá de volta né mano minas gerais map aí agradecer o gustavo aí né mas pela confiança ele mandou um beta para a gente testar aí na semana passada aí a gente até fez uma live valeu obrigadão mano Deus abençoe isso aí e é isso aí galera espero que vocês tenham curtido aí é um videozinho rápido mesmo tô com alguns problemas no meu computador aqui então não sei se eu vou conseguir fazer live hoje ou esses dias eu vou tentar tá bom mas no mais é isso aí raizem game valeu fiquem todos com Deus tamo junto e eu fui valeu